Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, na BR-158, entre Pato Branco e Vitorino, colidiram dois veículos, um Gol e um HB-20, conduzido por um senhor de 64 anos de videira, que estaria a passeio na região. O HB-20, ocupado por duas pessoas, ao fazer a manobra no trecho de acesso à via, colidiu com o Gol, que estava ocupado por dois jovens de Pinhão, do estado paranaense, que estavam a trabalho aqui na região. Eles nada sofreram no acidente. O condutor do HB-20 e a sua esposa foram levados para a UPA de Pato Branco. Atenderam a ocorrência à polícia militar.